O que é o ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus Cristo? Olá, queridos amigos! Há dois eventos centrais no capítulo 3 do Evangelho de Mateus, o ministério de João Batista e o início do ministério de Jesus Cristo. O ministério de João Batista é marcado por dois temas principais, a pregação de arrependimento, envolvendo o batismo nas águas, e o anúncio do reino dos céus. Ao anunciar estes dois temas, João o faz com a autoridade de um profeta. O evangelista Mateus descreve o ministério de João no contexto do cumprimento de uma profecia em Isaías 40, 3. Como seu ministério teve por objetivo exaltar o ministério de Cristo, João foi aquele que anunciou o primeiro advento do Messias, chamando a atenção das pessoas de seu tempo para a pessoa de Jesus Cristo. Jesus estava, portanto, no centro do seu ministério. Coube a João demonstrar que Cristo era de fato o Messias divino e que a glória do Senhor se manifestará. Mateus destaca que João era aquele que prepararia o caminho do Senhor, diz o verso 3, ou seja, prepararia o caminho para a chegada da segunda pessoa da divindade, Jesus Cristo. Assim, neste anúncio público, João reconheceu Jesus Cristo como o Javé do Antigo Testamento. Por isso, ele admitiu que Jesus era mais poderoso do que ele, razão por que ele afirmou, convém que ele cresça e eu diminua. Esta era, portanto, a principal função do seu ofício como profeta, anunciar a chegada do Cristo profetizado nas Escrituras e preparar o caminho para o Messias prometido por tanto tempo, dizendo para seus ouvintes que ele havia chegado e com ele chegara o reino de Deus. Outro aspecto do seu ministério consistiu em endireitar as veredas dos corações das pessoas, advertindo-as. Em todo o seu ministério, João apontava para Cristo. Todas as suas ações eram fundamentadas no desejo de glorificar a Deus e exaltar aquele que viria após ele, para magnificar aquele que batizaria com o Espírito os que se arrependeriam, e com fogo aqueles que não produziam frutos de arrependimento. Quando as notícias sobre a pregação de João chegaram até Nazaré, Jesus reconheceu seu chamado para o ministério público diante da proclamação da mensagem do seu primo e, então, dirigiu-se ao profeta para ser batizado por ele. João reconheceu Jesus como o Messias divino e se recusou a ministrar o seu batismo porque tinha certeza que ele era sem pecado. Jesus não recebeu o batismo na condição de pecador, mas como aquele que se identifica com o pecador. Ciente das profecias bíblicas, Jesus pediu que João o batizasse para se cumprir toda a justiça. O seu batismo foi marcado pelo cumprimento profético de Daniel 9, 25, até a vinda do ungido. A palavra hebraica ungido, aplicada a Jesus, está relacionada com o verbo hebraico que significa ungir. E foi durante o batismo no Rio Jordão que Jesus foi ungido pelo Espírito Santo, recebendo de Deus, de Deus Pai, o reconhecimento como Messias. Jesus iniciou seu ministério público durante seu batismo no ano 27 d.C., ou, segundo a profecia de Daniel, 483 anos após o decreto emitido em 457 a.C., no contexto das 70 semanas proféticas. O início do ministério de Jesus, nas proximidades da Judéia, foi marcado por seu batismo, com Deus Pai reconhecendo-o como seu Filho amado e com o Espírito Santo vindo sobre ele. No início do ministério de Jesus, há, portanto, uma ação conjunta das três pessoas da Trindade, na vida e ministério do Messias. Outro aspecto do ministério inicial de Jesus Cristo foi reconhecer a importância do ministério profético do seu primo João Batista, a quem Jesus o identificou como tendo sido muito mais que um profeta. Esse reconhecimento permitiu que Jesus desse continuidade à pregação de João, quando, após passar pelo deserto da tentação, anunciou o reino de Deus, dizendo arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. O chamado ao arrependimento é algo presente no ministério tanto de João Batista como de Jesus. Arrependam-se foi o convite feito por ambos. Arrependimento envolve confissão de pecados, mudança de pensamento, propósito e atitude. O Espírito Santo é o responsável por conduzir esse processo de transformação interior, como havia testemunhado tanto o profeta batizador como o próprio Messias. E você? Tem permitido que o Espírito Santo transforme seu coração a cada dia? Pense nisso com carinho. Desfrute de um dia abençoado na presença do Pai Celestial.